Hoje é dia das mães, estamos aí com o dia das mães, mais um aniversário da Iris Estamos aqui tudo junto Eu vou comer lanche, vocês vão comer feijão com farinha Seus invejosos Chorem, chorem, chorem O Igor aqui, batendo foto Chorem A Roberta está aí, fala aí Roberta Fala aí Camille Fala aí Vera, estamos aqui no mundo animal Vocês vão comer feijão com farinha E vocês vão comer? Vamos no mundo animal aqui, bacana Vamos aqui comer lancheco Vamos juntos Deixa ela comer Deixa ela comer